Danada acho que eu não sei dele É ele aí É assim que eu aí também não vai ter Não vai dar pra ter tanta não É assim que eu tenho Sim, você não leu errado A M4A1 Ciborgue brutal É uma das melhores M4A1 do jogo E esse vídeo Tá aí pra provar pra vocês Mas aí eu sei que você já vai me perguntar O motivo dela ser uma das melhores E eu te respondo Pois o recuo dela é modificado A qualidade dela é muito menor do que Uma Ciborgue comum E se você aí tem essa arma na sua conta Cara, vai por mim, comece a utilizar Porque ela tem muito potencial Mas é aquilo, não se esqueça Deixa o seu like, se inscreve no canal E bora pro vídeo Do Beatful Olha o nome que ele botou na conta Cara Cara, o Gabriel é um pateta Meu Deus, entra Cara, vou ignorar esse cara que tá ali Agachado na caixa do ar Conheço A Ciborgue Como que o seu nome Achei tech aqui Eu acho que para bugar a passe é melhor que isso aqui Porque tipo, sei lá mano, parece que eu não erro bug de passe com isso aqui Só da exclamação PC, ver minha configuração Olha a configuração de jogos atuais mano Cara, é mais fácil você me perguntar o jogo O jogo e eu respondo se eu falo se roda ou não mano Tu não acha o nome? Fala que jogo que tu quer saber Para eu ver se roda ou não Vocês fazem umas perguntas tipo assim, muito em aberto velho Agora sei isso, vou achar esses filhos da puta É assim que eu ai, também não vai ter Não vai dar para ter tanta noção Eu estou teclado, exclamação teclado Valeu para seguir na Twitch Draco Usar a macro para bugar a passe da ban Cara, se vocês salvarem teu replay E te reportarem E ai quem assistiu o replay identificar que é macro É assim mano Mas é ban de dias, não é permanente não Valeu Favê Valeu E mandou um real Pergunta seria se Sandro revendas ai confiavel Mesmo que o pensamento pegar uma conta com ele Bom, se não fosse de confiança, eu acho que eu não divulgaria ainda Então, sim, mano, é de confiança Exclamação conta, inclusive, aí, ó Eita, mais um Vocês estão vendo a tapinha dela? Pô, é muito mais fechada Mas o spray já não é aquelas coisas Mano, que isso, que isso, que isso Morri, morri, 100% Pô, se eu não me aratar aqui, eu morri O cara tava mirando já, mano Caralho, impossível, mano, impossível Seu time é lerdo, meu time é péssimo, de horrível Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo Sandro Revendas tem a solução pra você Com mais de dois anos no mercado Trazendo o melhor atendimento E os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção De estar utilizando a sua conta Como entrada em uma nova Então não perca mais tempo Vem no correto O link tá aí na descrição Munking Grenade Black Bob Black Bob Fire in the Hall Smoking Grenade Fire in the Hall Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui para o canal. Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link está aí na descrição. Não funciona, olha o cara. Ok, veja, veja, veja. Não. Fica bom! Bombe has been flattened! Headshot! Tinha bomba site A. Tinha saída. Tinha site! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?